Olá, queridas e minhas irmãs, queridos amigos, com muita alegria voltamos ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, nos dedicamos ao estudo desse livro tão especial, tão importante, que é justamente Evolução em Dois Mundos. Um livro que muitas vezes as pessoas pulam, porque têm medo, ou porque não desejam aprofundar, ou têm dificuldade com a linguagem, mas que de verdade, tem tantos ensinamentos, tem tantas observações científicas, que faz de cada leitor um farol aceso, caso ele queira buscar mais informações e iluminar mais longe. algumas pessoas se contentam em ser uma lamparina, aquelas movidas a óleo, aquelas que antigamente iluminavam os pequenos lugares, as casas das pessoas, porque não tinham outros recursos. Algumas outras pessoas pensam já ser um, sei lá, um farolete ou um desses lampiões, às vezes também, a óleo, a querosene, já tem um poder um pouco maior. Porém, André Luiz está dizendo, você pode ser um farol de milha, sabe? Farol de milha, aquele farol que cega, aquela coisa que os faróis servem de orientação para navios, para evitar que outros afundem. Este livro é isto. Ele nos dá informações muito importantes sobre nossa constituição física, sobre nossa modelagem espiritual, sobre como nós fomos criados e estamos desenvolvendo a capacidade cada vez mais acentuada nesse grande laboratório do amor de Deus, que é a multiplicidade dos mundos habitados, cada um aceitando um tipo, melhorando um determinado padrão, fornecendo meios físicos para o avanço dos mundos, das criaturas, das inteligências originárias, as mônadas espirituais, que foram criadas simples e ignorantes, simples querendo dizer sem complexidade e ignorantes querendo dizer sem experiência. Porém, tem que ganhar complexidade e tem que ampliar a experiência, para que como ser inteligente, um dia possa ajudar outros seres a fazerem a mesma coisa. Este livro aqui, ele vai falar muito sobre isto e o capítulo de hoje vai continuar a explicar coisas interessantes que vocês poderão meditar, porque está muito na moda, né? O modismo agora, os questionamentos a respeito da polarização do sexo, o masculino, o feminino, os intersexos, espíritos, aquelas siglas intermináveis que cada um inventa uma nova a cada dia, como se isso realmente fosse uma coisa adequada para a natureza humana. André Luiz já vai tratar dessas questões neste capítulo 12, mas vai tratar dentro de um aspecto muito objetivo, muito claro, dentro da visão que os espíritos têm a respeito. Então, você procure o seu livro, procure as suas anotações, nós estaremos aqui comentando o texto de André Luiz sem aquele resumo, porque agora os textos são mais curtos, as respostas não são tão longas e elas são facilmente assimiláveis dentro do contexto que André Luiz nos está apresentando, ok? Mas antes da gente ver os nossos slides deste capítulo, se você voltar lá na primeira parte deste livro, Evolução em Dois Mundos, você vai encontrar o capítulo 6, capítulo 6 da primeira parte, ele fala sobre a evolução e o sexo, ele já tratou de explicar isto e ele tem diversos subtítulos, começando pelo aparecimento do sexo, depois ele vai falar do Leptotrix, uma bactéria diferenciada que depende, ele se alimenta do ferro, do mineral do ferro que está nas rochas e é a primeira vez que usando este tipo de alimentação em uma bactéria, a sua carapaça externa apresenta uma polarização positiva e negativa na mesma estrutura. Então, ele vai explicar isso aqui. depois ele vai falar das algas verdes, nas quais já existem alguns cromossomos específicos, depois vai falar dos filtros de transformismo, como é que estas coisas foram sendo organizadas para a transformação daquele ser primitivo em já uma estrutura mais especializada. Depois ele vai falar da descendência e da seleção e vai terminar com a genealogia do espírito. No capítulo 6, que nós já temos inclusive aqui no nosso canal do Espírito da Letra para você, volte nele, precisamente neste capítulo você vai ver coisas interessantes a respeito de como esse projeto espiritual vem de longa data produzindo ambientes favoráveis à estruturação de corpos futuros, já inserindo nesses corpos futuros as aquisições dos níveis anteriores materializadas nas descendências de DNA, as descendências genéticas podendo ser combinadas e, com isso, melhorando as próximas gerações. E, naturalmente, usando essas novas construções biológicas, esses novos corpos, para o ajustamento dos espíritos que vão precisar dessas roupagens. Não podemos nos esquecer que estamos vivendo em um ambiente que precisa de um tipo de roupa. É como se você fosse trabalhar em um alto forno. Um alto forno, ele está submetendo todos os trabalhadores a altas temperaturas. Não adianta você trabalhar de taier, de paletó, gravata. Você, além de poder se queimar, vai perder o seu traje, porque vai espirrar um monte de partículas incandescentes, vai ter uma temperatura exorbitante. Para muitos que vão trabalhar lá perto do alto forno, precisam usar uma roupa de amianto, uma roupa especial. Então, a terra é um forno, é um desses fornos modeladores. Para que você possa estar nele, você precisa de uma roupa especial. A roupa especial é essa de carne. Para que ela seja, de verdade, te oferecida, alguém tem que fornecer a você o material. Não adianta quando você vai entrar nessa empresa de fornearia ou de metais pesados, que você vai ter que trabalhar em altas temperaturas. Não adianta ir na loja, num magazine qualquer, num shopping, comprar uma roupinha diferente. Mesmo que você compre uma roupa rústica, de brim, você vai precisar de uma coisa especializada. Você vai ter que comprar numa fábrica de roupas para aquele ambiente. Isso acontece muito quando você viaja para um outro país, você vai passear. Só que o país para onde você vai está numa fase de inverno e lá é muito gelado, neva. Não adianta você levar sandália havaiana, chinelo de dedo, não adianta você levar short, camiseta, porque você vai passar frio, essa roupa não serve. Você tem que ir numa loja especializada em roupas de inverno. Ou numa loja especializada naquele tipo de esporte que você quer praticar em determinado lugar, caso a sua viagem seja uma viagem de lazer, de desfrute em determinado tipo de atividade física. Você não adianta comprar pé de pato se você vai fazer uma excursão para correr ou para subir uma montanha. Você precisa de calçado, de roupa, de apetrechos próprios para aquela experiência. Portanto, a Terra é esse país para onde nós vamos ou essa atividade diferenciada para onde vamos estar inseridos por um período longo de tempo, segundo o nosso calendário. Então, você precisa de ferramentas de roupagem adequada para ser usada aqui. E quem é que fornece isso? A combinação dos DNAs, dos genes de pai e mãe. Masculino e feminino. Sem isso, você não terá uma roupa. Sem isso, você não conseguirá trazer para cá novos funcionários, novos trabalhadores. Portanto, toda a evolução biológica também vem garantindo que em cada etapa, aquele ambiente anterior possa fornecer o material para a nova etapa que vem a seguir. E no caso do ser humano atingindo o estágio ominal, onde a inteligência já está robustecida, já é uma inteligência plena, um raciocínio completo, o ser humano terá condições de fornecer corpos que também reproduzam essa mesma ferramenta, esse mesmo instrumental do cérebro, para que outras inteligências possam tomar aquele uniforme e estarem vivendo naquele ambiente de montanha, naquela situação de trabalho em alto forno, em alta temperatura. E isto é um dos projetos. Que a criatura possa, através dessa troca, estabelecer as condições para que outros também renasçam. Coisa que, dentro da evolução biológica normal, não acontece entre os seres da mesma genética, do mesmo gênero, melhor dizendo. Eles precisam combinar gêneros diferentes para que haja a possibilidade de fornecer material de vestimenta para outros funcionários chegarem na fábrica. Agora, naturalmente, que vai haver sempre as alterações psicológicas, as coisas que não são muito gostosas, que as pessoas não sentem, emoções, às vezes, conflitivas. Isso faz parte desse projeto. Porque também, nós que nos viciamos em determinados setores, é como alguém que está em um período de desintoxicação. A pessoa que usou muita droga, ou que bebeu muito, e que ela não quer mais passar por essa situação, ela quer sair disto. Ela precisa ser isolada em alguns hospitais, ou algumas clínicas, para desintoxicação. É um período ruim para ela. Ela não gosta. Não pode fazer coisas, não pode tomar coisas, não pode receber visita, não pode falar no telefone. Por quê? Porque se ela não se isolar, ela vai procurar alguém que possa abastecê-la daquele vício que ela está precisando se livrar. Nós somos assim, nós queremos aquilo que é gostoso. Então, em algumas circunstâncias, existem padrões que geram conflitos. Uma internação num corpo diferente daquele que você estava acostumado a ter, como espíritos reencarnantes que somos, vai produzir um estado diferente na sua emoção. Parece uma dissintonia. Você está, vamos dizer, internado numa clínica de desintoxicação. E é mesmo. A vida física, ela nos propicia isto. Desintoxicarmos-nos de determinados vícios. Para que nós, do mesmo modo que conseguimos engordar demais por comer muito, agora possamos começar a diminuir a ingestão de comida para perder peso. Agora, pergunta para o obeso se ele gosta de não comer as coisas que lhe dão prazer. Ele vai ter que se submeter a uma disciplina. Várias terapêuticas para diminuir a obesidade, diminuir a dependência química. Inclusive, existem terapêuticas até mais agressivas, com as cirurgias bariátricas, a retirada de pedaços do intestino, de pedaços do estômago, que, segundo os próprios médicos e as próprias pessoas que usam esta terapêutica, que têm feito boas coisas, eles têm que dizer para a pessoa que submeteu-se a isso, que ela precisa de um acompanhamento psicológico. Porque, se ela não mudar a mente, ela vai continuar a viver com a mente de obeso, de gordo, de guloso. E, se ela não mudar isto, aquilo que foi feito vai ser perdido. Porque o estômago é um dos órgãos mais elásticos que o corpo humano possui. Ele pode ampliar o seu tamanho em até dez vezes. Ele vai esticando. Ele é elástico. Então, o indivíduo cortou um pedaço, mas ele continua comendo cada vez mais. E ele não restringe isto. No primeiro momento, pode ser que ele se sinta mal, depois também, um pouco mais. Mas vai passando o tempo, o estômago vai... Tá bom, mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho. Daqui a pouco, você vai... Eu tenho certeza que você já viu pessoas que emagreceram muito por causa de uma cirurgia bariátrica. E que três meses, quatro meses depois, estavam quase gordos como eram. Obesos por estarem comendo. E o que fez isto? Não foi a cirurgia bariátrica que não deu certo. Foi a mente do indivíduo que não se modificou. Ele continua ainda querendo vivenciar aquelas mesmas emoções gustativas. Então, quando isto acontece, essas terapêuticas, elas se perdem. O indivíduo perde a oportunidade. Ele perdeu a cirurgia. Vai ter que fazer outra? E vai fazer quantas? Até quando estirpar o estômago, e aí não vai ter como mais sobreviver, porque todo o processo da digestão depende desse ambiente ácido. Então, é sofrimento. Todas as vezes que nós não queremos compreender a necessária disciplina, que é boa para recolocar a nossa mente no eixo, nós acabamos esperando, esperando facilidades que vão nos piorar a vida. Vão causar mais dor, mais angústia, mais sofrimento. Então, é verdade que existem ambições afetivas que não encontram uma harmonização nos padrões naturais, nos padrões da diversidade biológica que existem de fato. Porém, estas não são limitações necessárias só para a maldade de Deus fazer você sofrer. Não. Que cada um possa analisar-se e que, se você eventualmente deseja ter um outro padrão de convivência dentro daquilo que você acha que é útil para você, que você, pelo menos ao fazer isto, ao escolher caminhos diferentes, lembre-se de colocar neles a afetividade verdadeira. Encontrar com pessoas com quem você tem afinidade, com quem você respeite, você tenha esse carinho e essa coisa verdadeira do afeto real. não apenas para o desfrute momentâneo de alguns momentos de prazer que depois vão se tornar frustrantes para ambas as partes. Agora, como André Luiz já fala lá no capítulo VI, a diferenciação dos sexos, ela foi um processo também que produziu através da química a polarização positiva e negativa para a atração. E esta atração gerando o quê? Gerando a busca de um pelo outro. É interessante. Então, isso vem lá de trás. E, então, surgiu o momento em que existem as peculiaridades de cada um destes dois aspectos, já consubstanciadas em estruturas biológicas mais bem formadas, fazendo com que também, através dessa busca, que é uma complementação, primeiro química, depois magnética, depois afetiva, as partes possam igualmente trocar as suas emanações. E essas emanações são alimento para cada um deles. Na demonstração do afeto, na demonstração do desejo, na demonstração da construção de um ideal em conjunto. Por isso, vamos prestar atenção bastante intensamente no capítulo XII, que é não um complemento, mas é uma especificação daquilo que no capítulo VI e em alguns outros na sequência do capítulo VI, André Luiz já explicou na primeira parte, com mais detalhes. Vamos agora, então, ao texto do livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro, capítulo XII. Acompanhem comigo na tela. Aí está a pergunta. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? E aí, vocês vão acompanhar a resposta que André Luiz estará nos brindando. Os princípios espirituais nos primórdios da organização planetária traziam, na constituição que lhes era própria, a condição que poderemos chamar de teor de força, expressando qualidades predominantemente ativas ou passivas. lá nos primórdios da organização planetária, que você está vendo, não é de agora, continuando a ler aí, relendo esse mesmo trecho, os princípios espirituais, a mônada lá, que começa como mônada espiritual, que passa pelo reino mineral, depois evolui e passa para princípio espiritual, que faz já estágio no reino vegetal. A mônada passa a princípio espiritual vivendo no reino vegetal. Por isso que ele está dizendo aí, os princípios espirituais, as mônadas primitivas, agora já no reino vegetal, nesses primórdios da organização planetária, trazem na constituição própria delas a condição que poderemos nomear como teor de força, expressando, demonstrando, apresentando qualidades predominantemente ativas ou predominantemente passivas. Vejam só, ele usa a expressão predominantemente, não é totalmente, não é exclusivamente ativa ou exclusivamente passiva, é predominantemente ativa ou predominantemente passiva. E, continua aí, entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação de subida, em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção dessas inteligências superiores, começou a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente, que terminaram na parte orgânica, na parte da estruturação física, nessas regiões genésicas do homem e da mulher da atualidade. Não são só homens e mulheres que possuem áreas específicas para as localizações do dimorfismo sexual. Os bichos, os animais, também possuem. Existem plantas, você já ouviu falar de uma de uma arvorezinha, de uma planta ornamental, que ela tem a planta feminina e a planta masculina. e elas se dão muito bem quando estão juntas. Elas se interrelacionam, mesmo sendo plantas diferentes, em vasos diferentes. E você, quando coloca as duas juntas, você vê que elas crescem com mais vigor do que quando elas estão isoladas solitariamente, sem a presença da outra polaridade. E é uma arvorezinha. Agora eu não me recordo muito o nome dela, mas se eu me lembrar eu falo aqui depois. E quando você tem a possibilidade de colocar as duas, uma próxima da outra, você vê a diferença, como elas se estabelecem. Você já vê, então, dentro do reino vegetal, a existência de dimorfismos. Não necessariamente dessa forma em todas as plantas, mas em várias delas já acontecendo este processo. Já vemos que em algumas plantas, boa parte das plantas, elas precisam de polinização. Existe a planta com o estame, que é onde vai fornecer o agente fecundante, o masculino, e a área da flor, onde um inseto vai depositar isto, ou o vento vai trazer para gerar o fruto, onde vai estar a semente. então, você já vê que já há uma distinção entre funções, funções, e às vezes isso está na mesma estrutura da planta, dependendo apenas do transporte de uma área para outra, que é feito pelos insetos. Então, já desde então, todo esse processo de diferenciação vai culminar, no caso do reino animal e no caso do reino ominal, nos apetrechos femininos e masculinos para a procriação, para o exercício da sexualidade, na função que ela tem ao longo de todo o processo de multiplicação e de crescimento daqueles que vão habitar corpos masculinos e femininos. E ele está explicando que desde esse início, o que se patenteia é que existem aqueles que estão predominantemente tocados por uma energia positiva, ativa, e outros que estão predominantemente numa atitude não passiva de não fazer nada, mas não ativa, expressando, olha aí está, os princípios espirituais, a mônada, já no estágio vegetal, os primórdios da organização planetária, traziam na sua constituição essa condição que podemos nomear por teor de força, umas tinham um teor de força predominantemente ativo e outro predominantemente passivo, receptivo, e aí continua o texto dizendo, e entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, ela não acontece sozinha, que está em movimentação ascendente desde as primeiras horas da reprodução sexuada, quando se começou a combinar os gametas masculino e feminino, começou sob a direção das inteligências superiores, a formação de órgãos masculinos e femininos que terminaram morfologicamente, biologicamente, fisicamente, nesses ambientes físicos, regiões genésicas do homem e da mulher na atualidade, então isso é um processo evolutivo, não é um capricho, não é a tentativa de ser dominante, não, isso é da evolução, aí ele continua dizendo, preste atenção no slide, não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico, no aperfeiçoamento orgânico das criaturas terrestres, ainda não acabou, ele continua acontecendo, prosseguindo como é natural, no espaço e no tempo, ainda haverá, ao longo dos milhões de anos que temos pela frente no ambiente terreno, modificações neste avanço dessas peculiaridades, tanto masculina quanto feminina, aí, certamente, dentro daquilo que se estava também subentendendo na pergunta, o André Luiz explica isso que é muito interessante, quanto no que diz respeito à perda destes característicos sexuais, a perda de quando o corpo já não precisar mais se apresentar como masculino ou feminino, diz André Luiz, estamos informados de que isso ocorrerá espontaneamente quando, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à sua própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica em que o indivíduo possuirá, deterá todas as qualidades nobres próprias naturais da masculinidade e da feminilidade, refletindo em si nos degraus avançados da perfeição a glória divina do Criador. ou seja, quando, e isto o livro dos Espíritos nos explica, que nós precisamos de corpos masculinos ou femininos para que desenvolvamos tanto as peculiaridades e as qualidades do corpo que o corpo masculino fornece, quanto aquilo que um corpo feminino fornece no aspecto da emoção, da emotividade, da sensibilidade, da beleza interior, o masculino, tanto quanto o masculino da atividade, da força, da liderança, são polarizações, que como o Espírito não tem sexo, o livro dos Espíritos explica isso, ele vai assimilar, tanto quando ele reencarna como homem, como quando ele reencarna como mulher, ele vai assimilar, vai abastecer-se dessas emoções de cada um daqueles ramos da convivência, e com isto, quando ele já não precisar mais de nada que ele tenha sido fornecido por um ou por outro, quando ele já tiver assimilado, quando ele tiver se tornado ativo e sensível ao extremo que a sua vivência naquele padrão evolutivo lhe permita, ele não precisa mais ter corpos que tenham diferenciação de macho e fêmea, ele terá assimilado e isto acontece depois de muitos, milhares e milhares e milhares de reencarnações que ainda está longe de acabar no nosso caso, então, isto vai permitir que quando chegarmos depois, nós viemos da mônada espiritual, passamos para o princípio espiritual, depois passamos para o princípio inteligente, depois chegamos no reino animal, o reino animal irracional, depois chegamos no reino ominal, e tudo são degraus, nós vamos vivenciar as experiências do reino ominal, que tem inteligência e sentimento, para nos livrarmos dos instintos e acoplarmos inteligência e sentimento numa única força, para que possamos migrar para o reino angelical, que é o próximo patamar, que é o que ele está dizendo, quando chegarmos a essa dimensão angelical, nós não precisaremos dessa diferenciação, já teremos como espírito assimilado estas duas coisas, e esta assimilação libera o ser de precisar renascer em um corpo específico de uma sexualidade ou de outra, de um gênero ou de outro, a dualidade genética e que aqui nós encontramos nesse macho e fêmea, é uma necessidade evolutiva para que o mesmo espírito possa aprender boas coisas como homem, possa aprender boas coisas quando reencarnar como mulher e vice-versa, e possa se livrar de vícios que ele adquiriu como homem, colocando-se na condição feminina, e possa parar de ser aqueles que na condição feminina abusavam da sua beleza, da sua sensualidade para seduzir, agora vivendo na condição masculina, então, a troca de papéis de uma encarnação para outra tem a finalidade pedagógica de educar com conhecimentos e aprendizados e ao mesmo tempo reparar defeitos e vícios daqueles mesmos seres, até que chega um momento em que depois que você foi para a escola aprendeu tudo que tinha naquele ano você não precisa mais ficar naquele ano você pode ser promovido então o André Luiz está dizendo que depois de estarmos nessa terra ou no planetas parecidos com ela no mesmo padrão vibratório nós já tivermos reunido iniciativa coragem determinação vontade com sensibilidade amorosidade compaixão virtudes espirituais espirituais nós poderemos então estar prontos para atingirmos um padrão espiritual mais elevado e aí não precisaremos de corpos que tenham as morfologias de macho ou de fêmea que devem existir em outros mundos agora André Luiz vai terminar dizendo isso daí olha que interessante é imperioso reconhecer porém que não podemos ainda em nossa posição evolutiva formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos nem ajuizar quanto ao sistema de relações que eles cultivam entre si eles são tão elevados estão tão mais bem preparados no nível evolutivo que nós aqui onde estamos não temos como imaginar como eles funcionam como eles trocam afetividade como eles se relacionam essa elevação dessas almas que atingiram a angelitude está muito além como se a gente fosse por exemplo uma formiga uma formiga que fez um formigueirinho na parede eu já citei essa imagem aqui na parede interna de um escritório do laboratório de uma usina nuclear o negócio dela é fazer buraco na terra fazer um minhozinho ali ela não sabe o que tem dentro desse laboratório ela não foi lá porque era um laboratório nuclear ela só fez o buraco na casinha dela e está criando seus filhos lá dentro ela não entende nada de átomo não entende nada de energia elétrica não entende nada da ciência você não sabe o que é aquele botão aquele povo de andando pra lá e pra cá ela é apenas uma formiga como é que você pega uma formiga e quer explicar você sabe como é uma reação nuclear de uma destas destas hastes de metal ativado para produzir vapor o que é não sei eu não entendo nem a sua língua então é o nosso caso os espíritos que atingiram já esse nível estão muito mais elevados para que a nossa mente possa imaginar como eles se relacionam portanto essas colocações de que as pessoas que tem inclinações para a bissexualidade são mais elevadas porque elas já tem não, não, não não é por aí vai ainda precisar de muito chão todas as pessoas que tenham alterações de comportamentos da sexualidade e não estejam resolvendo isso de uma forma elevada elas precisarão passar por N situações porque certamente vão equivocar-se em algumas das áreas porque elas precisarão modificar a mente é a mente que vai produzir determinadas frustrações determinadas insatisfações e às vezes é a mente rebelde a mente insatisfeita ou porque foi foi fruto de uma a cultura ou de uma cultura que não lhe favoreceu ou de pontos de vista conflitivos e que a pessoa preferiu adotar aquele que lhe era mais conveniente do que de verdade de um esforço de renovação de transformação de adequação daquilo que ele sente com relação às experiências que ele está tendo então nós teremos que enfrentar todos os nossos problemas não adianta ficar teorizando ou fazendo filosofia sobre ah quantos tipos de gêneros existem não existem dois que são os biológicos que vem da evolução natural agora psicologicamente falando podem existir várias várias inclinações e o problema não será que você fez isso com A com B com C o problema é como que você está tratando isso dentro da sua da sua mente como você está agindo mentalmente em relação às experiências que você resolveu ter como uma tentativa de se organizar isso não é condenável ao contrário as pessoas procuram uma solução para um problema às vezes num consultório psicológico às vezes numa situação de relacionamento expuro às vezes numa balada às vezes numa uma tentativa de encontrar-se ou de se satisfazer essa insatisfação é natural do ser humano porém como vamos fazer isso com quem vamos fazer isso qualquer finalidade vamos fazer isso isto vai produzir problemas se nós não fizermos da forma elevada de um sentimento bom de uma de uma de uma relação sincera aqui no livro missionários da luz nós estamos com as obras que já comentamos aqui porque elas são muito ricas o capítulo terceiro vai falar sobre o desenvolvimento mediúnico e nesse capítulo terceiro eles vão acompanhar um rapaz que estava no centro espírita querendo desenvolver mediunidade só que André Luiz relata que na região genésica do rapaz há uma superpopulação de larvas mentais de teor sexual ali estes seres corpúsculos eles devoravam a cromatina de todos os espermatozoides o aparelho genital as glândulas geradoras emitiam uma luminosidade muito fraca pareciam abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por estranha mobilidade começavam a movimentar-se sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático formando colônias compactas nas vesículas seminais na próstata nas massas mucosas uretrais invadindo os canais seminíferos as mais vigorosas daquelas esferas microscópicas situavam-se no epidídimo no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica as células espermáticas que eram aquilo que era aquilo seria algum mal da sífilis e o instrutor Alexandre diz não, não André são bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores o dicionário médico do mundo não conhece essa existência e na ausência de terminologia vamos chamá-los simplesmente de larvas tem sido cultivadas por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções por meio de experiências sexuais variadas como também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele capítulo terceiro do livro missionário da luz então tudo isso é educação para o nosso espírito agora nós um dia não teremos mais diferenciação sexual masculina ou feminina mas para que isso aconteça nós teremos que ter evoluído de tal maneira que todas as lições de renúncia de amor de compaixão de generosidade de devotamento que o espírito feminino é chamado a desenvolver estejam também assimiladas por aqueles que agora estão vivendo num outro sexo e terão que assimilar a capacidade de resistir de lutar de ter vontade de vencer de liderar de ser agente construtor porque são versões positivas de ambas as polaridades quando nós reunirmos estas duas coisas e como disse André Luiz ainda vai levar um bom tempo alguns milhares de anos aí sim nosso espírito estará pronto para viver uma situação em que haja equilíbrio entre uma e outra enquanto isso neste mesmo livro Missionários da Luz nós vamos encontrar mais lá na frente a explicação daquilo que nós vimos aqui no Evolução em Dois Mundos que são preponderantemente masculina ou preponderantemente feminina Alexandre explica que na Terra atualmente não existe ninguém que seja 100% homem e 100% mulher psicologicamente falando exatamente porque é isso que os espíritos estão promovendo os homens reencarnam como mulheres e as mulheres reencarnam como homens também para aprender a assimilar sensações já foi o tempo em que os homens eram educados o homem não chora e ele então tinha que engolir a emoção era da tradição antiga da escola machista do passado como mulher lugar de mulher na cozinha era também a postura machista de restringir a mulher na sua capacidade de produzir isso já não existe mais pelo menos nos grandes centros nos países mais avançados ainda que em algumas culturas essa teoria ainda prevaleça tanto em detrimento da mulher quanto em favorecimento do homem porém nós estamos vendo nas relações naturais do psiquismo de cada indivíduo que cada pessoa também vai assimilar sensações positivas da outra área da sexualidade não é que ele tenha que viver aquilo que a outra área vive mas ele vai assimilar coisas se ele é homem não é que ele tem que vestir-se de mulher mas ele vai aprender também a ser mais humano mais sensível mais generoso que são atributos que normalmente na sexualidade feminina estão mais próximas daquela realização daquele sexo e ao contrário também as pessoas que estão vivendo de maneira acentuada numa mesma encarnação ou em várias encarnações como mulher precisarão desenvolver essa vontade de vencer de lutar de melhorar-se de ampliar o seu intelecto de vencer num mundo machista dentro dos critérios positivos dessa luta não nessa agressividade que a gente vê por aí que é apenas a reprodução do machismo mas dentro de uma postura de enobrecimento então estes seres estarão se complementando a si mesmos individualmente não precisarão do outro para fazer isso quando isso chegar quando nós tivermos aprendido estas coisas nós então estaríamos nos preparando para ingressar numa outra etapa evolutiva que é o que André Luiz está falando bem nós chegamos ao fim esperamos que você possa ter apreciado todas essas explicações e na próxima semana vamos para o capítulo décimo terceiro cujo título é gestação frustrada vamos pensar sobre isso semana que vem a gente vai abordar tá bom obrigado pela sua audiência pelo seu carinho esperamos que você possa estar sempre conosco falar para os seus amigos falar para eles poderem assistir todos estes temas que são eu tenho certeza muito úteis para a reflexão e até o nosso próximo o espírito da letra até lá e muita paz e até o nosso Amém.